Notícia pra você urgente aqui na tela do nosso programa, pedi a sua ajuda agora porque tem uma família desesperada em busca de informações de uma gatinha pra você que tá aqui acompanhando o nosso programa, tá? Muito obrigado inclusive pela sua audiência. Só que assim gente, eu sempre recomendo aqui no nosso programa, quando você estiver procurando um animalzinho, ou às vezes o carro foi roubado, a moto foi roubada, não colocar o telefone de vocês não, colocar o telefone da polícia. Por quê? Tem muito vagabundo que se aproveita da situação pra estorquer a família nessas situações aí, tá? A família colocou o número aí, mas por favor, tá gente? Por favor, alô, bandidagem, não vai encher o saco não, tá bom? Coloca na tela por gentileza aí, produção, fazendo favor. Ó gente, estamos procurando ó, essa gatinha aí aqui em Santo Antônio da Platina, tá bom? Ela desapareceu no Jardim Egeia, tá? Não é aqui? Ô meu diretor, não é aqui? Aqui ó, eu acho que é por aqui, é nas mediações aqui do Molines, aqui ó, onde a NPTV tá aqui ó, se a gente ver a gente já liga pra vocês aí, viu? Ó, se você tiver informações gente, dessa gatinha aí ó, Eva, é o nome dela, tá bom? Sente em contato nesse telefone aí, 439-9906-5351, tá bom? Por gentileza, se tiver informações, possam levar ao paradeiro, se você encontrou essa gatinha, pode ver que ela tá bem cuidadinha, ela tá cheirosinha, gente, a família tá desesperada gente do céu, é, procurando ela. Por favor, vamos ajudar, tá bom? Tá aí na tela pra você, entra em contato com a NPTV, tá bom? Entra em contato com a NPTV, entra em contato com o telefone que tá na tela aí, tá bom? Manda fotinha pra proprietária, fala ó, é essa gatinha que você tá procurando? Aí, dá tudo certo.